Deisson perdeu, Glover perdeu, Poitain perdeu e Amanda, dona de dois cinturões, se aposentou. Mas calma, meu povo, porque nenhum tipo de azar também dura pra sempre. Parece que a maré já virou para os brasileiros no UFC. Digo isso porque, além do Alexandre Pantoja ter superado de novo o Brandon Moreno e afivelado o cinturão peso mosca masculino, tô cravando aqui. Em alguns meses o Brasil vai ter pelo menos um dos cinturões femininos. E nem é canastrice da minha parte, é só uma questão de lógica e probabilidade. Porque no peso palha temos a Amanda Lemos disputando o cinturão com a Willy Zeng no UFC 292 do dia 19 de agosto. Se ela não for bem-sucedida, ainda tem a Tayla Santos, que é a número 3 da divisão até 57kg. Vencendo a Erin Blanfield no dia 26 de agosto, e a Tayla será bem favorita pra isso, ela disputa o cinturão de novo. Esse cinturão vai estar nas mãos da Alexa Grasso ou da Valentina Chevchenko. E lembrando que na minha revisão a Tayla já era pra ter sido campeã. Aí no Morimbum do peso pena feminino, uma divisão que a gente não sabe se fica ou se será extinta, porque nem mão de obra suficiente nem ranking tem. A moça mais bem posicionada pra disputar esse cinturão vago é a mineira Norma Dumont, que vem de 3 vitórias seguidas. E no Fight Night desse sábado, dominou em 3 rounds a americana Chelsea Chandler, que tava 5-1. Mas queria focar aqui na divisão feminina mais disputada de todas, o peso galo, até 61kg, que fez as carreiras de Ronda Rousey, Misha Tate, Holly Romy, Amanda Nunes, entre outras. Porque sem a Leoa, na disputa pelo cinturão vago, temos a Juliana Penha de um lado do octógono, e do outro lado um ponto de interrogação. A lógica sugeriria que a rival fosse a Raquel Pennington, a número 2 do ranking, que vem de 5 vitórias seguidas, sendo a última sobre a brasileira Kathleen Vieira. Acontece que a última derrota dessa moça foi exatamente pra tia Holly Romy, a terceira do ranking. E vocês sabem, não há nada na vida que Dana White curta mais do que dar title shot pra filha do pastor, que tá 7-6 no UFC, mas já disputou os cinturões 4 vezes. Pois bem, a luta principal do Fight Night de ontem foi Holly Romy versus a brasileira Maíra Bueno. Entre a gente aqui, palco basicamente montado pra Holly Romy brilhar e ter outro title shot contra Juliana Penha. Até falei pra vocês ontem, no vídeo aqui do canal, que a Maíra tava pagando 3 pra 1 lá na stake. Então, quem aproveitou essas odds, ó, se deu bem. No primeiro round, até deu o Holly Romy, que controlou melhor a distância, aterrissou mais golpes, né, foi melhor em pé e também propôs o clinch. Só que o segundo round já começou com a Romy, de 41 anos, mais cansada. Sem contar que quando a brasileira aterrissava, machucava. E com a diferença de 10 anos de idade, a recíproca já não era verdadeira. Então, quando a Chitara botou um direto de direita aos 10 segundos, Romy não gostou e imediatamente encurtou a distância e clinchou. Só que aí caiu na especialidade da casa. Não sei se vocês lembram, mas a Maíra entrou no UFC pelo Contender Series com uma finalização diferente em 2018. Os americanos chamam de ninja choke, né, tipo estrangulamento ninja. Aqui no Brasil tem gente que chama de triângulo de mão sem braço, como o André chamou na transmissão, mas também de matalhão frontal ou até uma variação do Ezequiel. Mas é simples, é basicamente um matalhão, só que do ângulo certo, meio lateralizado. É bem difícil de pegar, ainda mais no MMA. Só que a Maíra já deve ter treinado tanto que sai natural. Romy, então, quase inconsciente, foi obrigada a bater, entregando assim a terceira posição no ranking. E por que não o tiro shot? Vai rolar agora um debate entre a Maíra e a Raquel Pennington. Mas, de novo, a brasileira foi a primeira a finalizar a Holly Holm desde a Missha Tate em 2016, enquanto a Pennington foi dominada pela mesma. Juliana Penha, que tá numa marra danada desde que a Amanda saiu, mandou o seguinte no Twitter, abre aspas. Alguém aí falou o nome da campeã do povo? Entre na fila, eu faço você e a Raquel na mesma noite. Quem quer mais uma surra? Na coletiva de imprensa, Maíra riu e respondeu o seguinte, abre aspas. Ela é engraçada. Eu amo você, Juliana, mas vou te amassar. Olha a minha luta e olha a sua. Cala a boca. Eu, no melhor estilo pachequinho, daria o tiro shot pra Maíra. É sangue novo, teve um tiro eliminator mais impressionante, e a Pennington também já lutou pelo cinturão antes e nem viu a cor da bola com a Amanda. Agora, pelo menos pra mim, a grande decepção da noite foi o australiano Jack Della Madalena. Porque aos 26 anos, portando nos boxes mais vistosos de todo o MMA, fazendo o que fez com Ramazan Emeve, Randy Brown e Danny Hobbit, tudo no primeiro round, eu já esperava grandes coisas dele. Não só eu, o matchmaker da divisão também, porque eu o tinha emparelhado com o oitavo do ranking até 77kg, Sean Brady, o pay-per-view, né, no UFC 290. Aí vocês sabem, o Brady machucou, o substituto dele não passou nos exames cerebrais, podem, inclusive, ter salvo sua vida. E um segundo substituto foi chamado há poucos dias, se chama Basil Rafese, tava 8-3 no MMA e lutava no circuito regional, no Fury. O rapaz chegou, claro, como uma zebra na proporção de 7 pra 1, a maior de todo o card. Resultado, decisão dividida contestável. Muita gente marcou 2 a 1 pro estreante Rafese. Um dos jurados viu assim. E muita gente comparando até essa luta com o Movsar Evloev versus Diego Lopes, né, um top mundial, passando o perrengue monstro contra o estreante. Pra mim foi até pior, porque por mais que o russo tenha passado o perrengue, ele pelo menos venceu incontestavelmente, na decisão unânime. A luta foi assim. No primeiro round, o Basil botou pra baixo 3 vezes e terminou com o Katagatame encaixado. No segundo, já cansado, porque não teve campe, tava levando a piora em pé, começava a apanhar, mas conseguiu outra queda e passou 2 minutos por cima. Impressionou a falta de QI de luta do Madalena, né, o Rafese entrava nas pernas dele e ele logo encaixava a guilhotina e se jogava pra trás. Ele fez 4 ou 5 vezes isso e todas as vezes acabou por baixo sendo amassado. O terceiro round não. O Madalena sobrou, balançou o rival em pé e quase conseguiu o nocaute. O meu ponto é que o round 2 podia ter ido pra qualquer lado. O lance é o seguinte, a vitória do Madalena não é injusta, mas dá um grande banho de água fria em quem já viu o cara como candidato ao título. Por agora, não vai rolar. Qualquer top com grappling anularia ele, mas quem sabe em alguns anos, né? A boa notícia é que o cara ainda tem tempo. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre as duas lutas principais do Fight Night desse sábado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like aí que ajuda bastante a gente a circular pelo YouTube e não percam, claro, a última resenha aqui do sexto round em que eu falei de como o Poitam é sortudo. O Destino sorriu de novo pro cara que pode disputar o segundo cinturão na sexta luta que fez no UFC. E pra entender tudo, você clica no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, vocês sabem, e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.